E aí pessoal, jogo novo, dessa vez eu tô trazendo o Legendary Master Idol, é um jogo da Mobrix, acabou de sair, saiu hoje, então o jogo tá fresquinho, fresquinho, saiu pro Android e pra iOS, só pras duas plataformas. Eu procurei aqui guilda e não achei, então a única coisa que tá faltando no jogo é o sistema de guilda, eu não sei se eles vão adicionar mais pra frente, mas por ora a única coisa que falta no jogo é o sisteminha de guildas, porque tudo que um jogo idol precisa ter e tem, ele tem, esse jogo Legendary Master Idol tem. Então, eu não esperava muito do jogo, pra ser sincero, mas eu joguei durante uma hora, como vocês podem ver, eu já consegui todas as skills, as skills vão desbloqueando conforme você vai passando de level, né, abre level 50, 70, 100, então eu gostei muito do jogo, não esperava muito e vou continuar jogando, vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser baixar, tá aí o link. Bom, fique agora com as imagens da gameplay, falou, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.